Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é trocar uma ideia sobre o juro, o FII Infra aí da Esparta, né? Juntamente tem o juro, tem o CDI. E vamos lá. Já vem aí pagando R$1,00 por cota já no segundo mês. Nesse patamar, nesse novo patamar de distribuição. O patrimonial está em R$101,00. E CDD9, a cota é mercado um pouco acima disso. IPCA mais 7.9, fundo de 2 bi. E 100 são eleitos mil cotistas. Galera, estamos vendo a oferta do CDI. E muito provavelmente assim que acabar a oferta do CDI, deve vir uma do juro. Imagino eu. Porque já teve do CRA. Aí acabaram a do CRA, agora vem a do CDI. E em breve deve vir a do juro. Então vamos ficar de olho aí pra ver. Se vai rolar, se não vai rolar. E eu acho que se vier mesmo, e que esse valor de R$101,00 aqui, de patrimonial próximo de R$101,00, eu acho que essa é uma das melhores. recentemente, porque as outras todas foram com valores um pouco mais elevados, né? Então vamos ver aí. Aqui ele comenta falando da alocação, aqui mais, ele iniciou a posição de seis novos emissores, e concluíram a alocação de recursos da oferta. Ele comenta, em relação ao spread de crédito da carteira, eles seguem alocando os recursos da última emissão, e por outro lado, a gente vem fazendo aí alguns ganhos com compreensão de spread em algumas operações. O nível, né? O spread se manteve praticamente o mesmo, e a duration aumentou pra 4,1 anos, e o fundo tá em caixa ainda elevado de 10,8, então ainda tem mais um pouco pra ele utilizar aí. Aí ele comenta de projetos de infraestrutura e tal, que tem algumas debêntures que são conhecidas como de projetos, é um modelo de estruturação que é utilizado pra grandes projetos, no qual o fluxo de caixa projetada é a principal fonte de recursos pra pagar essas debêntures. E também nessas debêntures tem algumas garantias e tudo mais. Aí ele até comenta, de uma debênture que tem carteira, que é esse parque eólico Anemos Wind, lá no Rio Grande do Norte, 1,8% da carteira, debênture aí pra construir esse parque que tá totalmente operacional, e tem algumas notícias a respeito da situação delicada da controladora, essa 2W, que é o processo de renegociação aí do passivo dela. Aí ele coloca, nesse caso, é importante destacar que ali das garantias usuais, essa debênture tem a fiança integral do BTG e desse sumitomo, né, dos bancos aí, o que blinda a operação dessa renegociação. Então, sim, dá pro cotista ficar tranquilo. Pagou R$1,00 por cota, o patrimonial tá em R$1,179, o fundo tem R$1,79 de reserva acumulada, e a perspectiva dos próximos meses é que mantém o patamar de pelo menos R$1,00 por cota, então a gente vê, vamos ficar de olho pra ver se vai aumentar, se não vai, se vai segurar no R$1,00 mesmo, qualquer novidade, eu trago pra vocês. Aqui o gráfico, opa, pulou, o gráfico de rentabilidade do fundo, frente ao IMAB 5, distribuição de performance, IMAB contribuiu com 0,6, o crédito 0,5, teve as despesas, sobrou 1%, que foi o que ele distribuiu aí. Carteira, cara, são inúmeras debêntures, a maior posição tem 3,2%, o fundo tá muito, muito, muito pulverizado, tá aí com 104 debêntures, o CDI vai fazer a oferta, vai ficar com praticamente esse mesmo tamanho, então assim, fundo super diversificado, tá com uma ótima diversificação, são várias operações, e isso é muito bom, isso reduz o risco, bastante, imagina esse fundo fazendo mais uma oferta, sei lá, chegando a 120 debêntures, esse cara, é loucura, imagina, o fundo tem mais de 100 ativos, galera, o fundo tem mais de 100 ativos, é assim, é sensacional, e do jeito que as coisas estão indo aí, quem sabe daqui a uns anos, a gente não consiga ver, esse fundo, tendo aí a maior posição, próximo de 1% da carteira, ia ser lindo de ver, então aqui a gente consegue ver, a alocação para o setor, dos mais variados, geração, a seguir de saneamento, são os dois setores aí, que mais estão presentes, e o fundo tem 11% em caixa, a alocação para o rei, tem fundo high grade, a maioria dos infras, são essa pegada mais high grade, e é isso, então aqui algumas informações gerais, para a gente finalizar, o relatório aí, do juro, cara, sossegado, acabou a alocação dos recursos e tal, agora é só mesmo aguardar, o tempo passar, para vir mais uma emissão, o fundo está com ágio e tal, então não duvido nada, que passando a sua oferta do CDI, já vem aí, quem sabe mais daqui a uns dois meses, vamos fazer, a bet do canal depois, para ver quando é que sai a oferta, do juro, eu aposto aí em dois meses, deixa nos comentários, em quanto tempo vocês acham, que sai a oferta do juro, só de zoeira mesmo, beleza, então valeu aí, até a próxima, fui! E aí E aí Obrigado.